Salve galera, suave, aqui quem fala é o Michael E galera, a gente tá aqui hoje pra mais um vlog E pessoal, no vlog de hoje eu queria falar algumas coisas e tal pra vocês Primeiramente que a gente vai lá na minha escola, cara Eu vou ver se eu passei de ano Tipo, eu tenho risco de reprovar Porque eu tenho muitas faltas e tal Então eu vou lá na escola ver se eu vou ter certeza E outra, eu tô gravando agora aqui Agora são sete e pouquinho, é oito horas quase Porque é a hora que eu posso começar a gravar Porque é meio que assim, em casa Eu não gravo quando meus pais estão aqui Porque meio que eles não curtem e tal Sei lá, eles não curtem o que fala alto, essas coisas Então eu só posso gravar assim que eles saem pra trabalhar Então eles saem oito horas, sete, oito horas mais ou menos Aí eu posso gravar É essa hora assim que eu gravo, essa hora que eu faço minhas coisinhas e tal Então muitas vezes eu fico tipo, várias a noite Fico sem dormir porque aí eu gravo de manhã Então tipo, eu morro quase Mas a gente vai lá na escola então Se não tiver chovendo, nem se é ali fora, eu vou ver Galera ferrou mano, foi eu sair de casa e começou a chover Fora que eu tava chegando, então corre velho Que a gente vai ter que ir embora correndo Caraca velho, tá chovendo pra caramba Entra embaixo da árvore aqui Caraca, tem que esconder a câmera Mano, ferrou velho Tá começando a chover velho Não vai dar pra gente ir na escola Eu vou tomar a chuva E velho, nossa mano, ferrou velho Caraca Ferrou, ferrou, ferrou Nossa, tô embaixo da árvore aqui, relaxa Nossa cara, deixa eu limpar aqui rapidão Eu acho que tá melhor agora Pessoal, a gente tá embaixo de uma árvore aqui Caraca, tá chovendo, começando a chover forte mano Olha isso velho Eu tô aqui quase perto de casa já Porque eu não saí muito longe não Quase não deu tempo Mas nossa velho, tá chovendo pra cara Ferrou A gente vai ter que ir correndo embora velho Ferrou mano, vou molhar tudo Pessoal, eu tinha que ir pra escola ver mano Se eu passei Se eu passei de ano é melhor pra mim Porque acabou daí Acabou a escola Nossa, tá caindo água em mim velho Porque aí acabou a escola totalmente pra mim, beleza? Mas é isso aí Eu não sei velho, eu não posso ir correndo Porque senão eu estrago a câmera Tá chovendo, começando a choviscar Tá choviscando forte Tá pra vocês verem nas pocinhas ali ó Já bota ali Já bota ali Vou pegar, já vou usar já Mas é isso aí pessoal Eu não sei o que eu vou fazer agora Porque tá chovendo Caraca velho Tá chovendo muito Deixa eu sair aqui pra ver Tá chovendo pra caramba velho Tá chovendo pra caramba mano Pra caramba não Tá chovendo molhando pra caramba Vixi E agora? Bom pessoal Vou ver o que eu faço aqui E aí eu já volto Parou um pouco de chover aqui E eu já vim correndo louco aqui Porque ainda tá chovendo ainda um pouco A câmera tá molhando Caraca velho Não posso deixar isso acontecer Então a câmera tá molhando um pouco E eu já tô chegando na minha escola Faz muito tempo que eu não vim aqui Faz mais ou menos aí uns mês Mais ou menos Sei lá Porque tipo Eu falto pra caramba Deixa eu limpar aqui velho Porque tá molhando mano Calma aí Pessoal então tipo Velho Tá sinistro aqui Eu tô com morrendo de medo de cair um torozão Porque eu tô meio longe de casa já Eu vou tomar chuva assim velho Caraca Eu tô chegando aqui na minha escola velho Eu estudo numa escola pública mesmo Eu estudei em escola pública Sempre Eu nunca estudei em escola particular Ó Tô chegando aqui na minha escola Já é isso aqui ó Caraca O mato tá gigante pessoal Sei lá A prefeitura não deve cuidar daqui faz tempo Porque tipo Acabou as aulas Aí eles esquecem Eu não sei como eu vou aqui velho Olha o estado que tá meu tênis De aqueles matinhos Que grudam no pé Só olha Nossa Olha o estado que tá Só pra vocês verem Caraca mano Nossa eu molhei tudo Meu pé mano Mano Eu tô fudido Aí eu chego na escola Tá fechado velho O que é que falta Ah tá aqui tá muito alto O que eu tô fazendo aqui O que é que eu tô fazendo aqui Não pode tá fechado velho É provavelmente tá fechado velho Eu não quero que Não quero que esteja fechado Sério Eu vou me matar se eu tiver fechado Porque mano Eu andei tudo isso Eu me molhei Chegar aqui na escola Tá fechado Não pode ser velho Não pode ser Vamos lá Vamos lá Vamos ver Vamos ver Oi tia Quanto tempo tia Tô bem Tô Tia Não quero não Tia Como que tá os negócios pra ver Quem passou hoje não Tá ali ainda Beleza Então galera Tá aqui o bagulho Vamos ver logo Tá eu era do Terceiro Eu era do terceiro B Tá Tá cara Deixa eu ver Haha Galera Galera Eu não reprovei Aqui ó Maicon Lorençon da Silva Aprovado Caraca velho Eu passei mano Boa parte das galera Da minha sala passou e tal Então já era Escola acabou pra mim velho Completamente Finalmente Ainda bem Ai que beleza cara Ainda bem Pô Acabou finalmente A escola já era pra gente E é isso aí Nossa tá chovendo pra caralho velho Ó Mano tá chovendo pra caralho Ferrou Eu vou desligar a câmera velho Vou voltar pra casa Porque senão eu vou molhar tudo Então Já volto Galera Eu tive que vir Muito Mas muito correndo Porque choveu pra caramba Olha isso Eu tô todo Molhado Tô caindo água Oi Molhei tudo velho Caraca Tive que correr bastante Mas vocês viram Ainda bem que eu passei de Nunca mais escola Só faculdade Agora É isso aí galera Esse foi o vlog de hoje Calma que eu tô com a saca de vergonha Ai Mas é isso aí galera Se gostaram já deixe seu like aí Beleza Comentem aí se vocês querem mais vlogs Eu vou indo nessa E se inscrevam e não se inscrevam também Se você não é inscrito se inscrevam aí Que eu quero que vocês se inscrevam Mas é isso aí Falou e fui Fui